E aí pessoal, domingo 8 de fevereiro de 2015, Santos, Praia do Poqueirão, nesta noite de domingo, como sempre falo, domingo a noite parece ser sempre um pouco baixo astral né, porque a gente começa a semana, mas com um final de semana proveitoso, valeu né, a pessoa tem aquele descanso. Então, um vídeo rápido aqui, mostrando a noite de domingo, agora são, oi, 15 para as 9 da noite, pessoas correndo na praia, andando de bicicleta, e enfim, aproveitando um pouquinho da noite de domingo, e aqui o farol do Poqueirão, bem aqui pertinho da Avenida Conselheiro Neves, Ali temos o posto 4, né, e também temos a Pinacoteca Benedito Calixto ali, iluminada nesta noite. É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, pra você, nesta noite de domingo, uma ótima semana pra você, e obrigado por acompanhar, um grande abraço, e até a próxima.